O meu nome é saudade Porque vou sem saber quando vou voltar Sou tão só e ninguém me sabe acalmar Mas nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu quem vai nascer de novo Vai, dá-lhe confiança Hoje acordei já sem querer mais fugir Hoje sonhei e deixaram-me um recado Era a saudade a sonhar por mim O meu nome é saudade Sou a história que ninguém quer ouvir Sou o medo que ninguém quer sentir Mas nem tudo em mim é mau Nem tudo em mim é dor Sem mim não há amor Hoje sou eu quem vai nascer de novo Hoje acordei já sem querer mais fugir Hoje sonhei e deixaram o mundo caro Era a saudade a sonhar por mim